Veja agora os compromissos de campanha de dois dos candidatos à Prefeitura de Arassatuba. O candidato Flávio Salatino do PV se reuniu presencialmente com empresários hoje cedo. Agora tarde faz visitas a vários bairros da cidade e à noite participa de um debate promovido por emissora de canal fechado. Durante a manhã, Sido Saraiva do MDB fez um encontro com apoiadores de campanha e em seguida fez panfletagem. À noite participa de um debate promovido por emissora de canal fechado.